Na oferecimento Facilite, saúde por um preço que você nunca viu. Semana passada, Dr. Wellerson Mattioli contou a história da Gabriela. Gabriela era uma mulher jovem, 25 anos, seios pequenos, tinha muita vontade de aumentar esses seios e ele deu quais eram os passos, as estratégias para a Gabriela realizar o sonho. A história de hoje é a história da Tereza, completamente oposta à história da Gabriela. Então, essa só eu. Você também se sente assim? Vamos ler a história aí da Tereza. Tereza é uma mulher de 45 anos, não é isso, Dr. Mattioli? E que, do mãe de dois filhos, apresenta dores na coluna, nos ombros. O sonho da Tereza é diminuir também, suspender essas mamas. É uma história muito comum também, né, Dr. Mattioli? Isso aí, Fernanda. Muito comum. Boa tarde. Na semana passada, a gente viu que muitas pessoas falando, a gente falou de seios pequenos, mas muita pessoa falando também dos seios grandes. Então, essa história pode ser a sua que está assistindo hoje a gente. Quando tem esses seios grandes, olha, não tem jeito. É uma das cirurgias plásticas que traz extremos benefícios, como eu vou explicar aqui para vocês aí durante toda a nossa apresentação. Tem os passos para a gente, né? Qual o objetivo dessa cirurgia, Dr. Mattioli? Isso. Vamos lá. Essa cirurgia vem falar, então eu quero reduzir minha mama, eu preciso tirar aquele peso todo que dói os ombros, dói a coluna. O que a gente vai fazer? Vai só reduzir a mama, Dr. Mattioli? Não. Na verdade, a gente vai fazer várias coisas, olha, toda essa listinha aqui. Vamos reduzir o volume das mamas. Ao mesmo tempo, a gente vai suspender, porque essa queda acaba incomodando, tanto na parte estética como na parte funcional, muito das dores na coluna, Fernandinho. Não é só do volume, mas sim delas serem caídas, porque acaba mudando. Projeta você para frente, né? Exatamente. Projeta você para frente, muda o equilíbrio do peso do corpo e acaba, olha, aqui, acertando aquelas dores na coluna. Além disso, vamos melhorar as areolas. Por quê? As areolas é uma queixa comum. Talvez são grandes, são caídas, são lá embaixo, mais lateralizadas. Então é importante também a gente cuidar da parte da areola. E mais de tudo, que é moldar o tecido da mama. Como é que é isso, doutor? Porque é a gente pegar toda aquela mama, colocar ela mais lá em cima, aquela mama redondinha, mais próxima do corpo. Deixar a mama num formato harmonioso e ideal para cada mulher. A gente tem que associar tanto esses benefícios todo da parte de dor, da parte funcional, também com a sua parte estética, porque todo mundo merece ainda ser cada vez mais linda, né? E aí a gente tem o sonho realizado, né? O final aí da nossa listinha. Mas muitas mulheres que reclamam desse volume, reclamam, como você explicou, da flacidez. E nem toda flacidez é igual, né? Exato. Então a gente gosta de separar aqui. Ai, doutor, então eu tenho flacidez ou não tenho? O que a gente pode considerar? Veja que, na verdade, tem vários graus de flacidez de mama. E a gente considera o quê? Aqui, ó, é a posição do mamilo em relação ao sulco da mama, que é aquela parte inferior, olha, essa linha horizontal. Ou seja, se a gente tem o mamilo acima do sulco, é normal, não tem flacidez. Se já tem na direção do sulco, ó, aí o mamilo vai abaixando até a gente chegar na queda de mama mais severa, que a gente chama de pitose mamária grau 3. Tanto no 1, 2 e 3, já é indicado fazer essa cirurgia, cirurgia de suspensão, né, associado ou não à redução do tecido mamário. E aí, a partir disso aí, doutor Matioli, que vocês também classificam qual é o tipo da pitose e também até que ponto vai mexer, né, doutor Matioli? Isso, exatamente. E isso é muito importante, Fernanda, porque também acaba variando a cicatriz que a gente coloca. Sim. Porque todo mundo fala, ah, doutor, eu preciso colocar aquela cicatriz em T? Não, pode ser uma cicatriz só ao redor da areola, quando é, por exemplo, uma pitose grau 1, que eu preciso suspender um pouquinho só. Pode ser um formato de I, que é o formato em volta da areola e só para baixo, ou até mesmo o formato em T, que é o formato mais comum, areola para baixo e aquela na região do sulco. Então, tudo depende do grau de flacidez, da quantidade que tem de tecido a ser retirado. As técnicas também mudam, né, tem várias técnicas e não é porque a amiga foi de um jeito que a sua vai ser, né? Exatamente. Então, temos várias técnicas que a gente pode fazer essa redução de mama. Além disso, não vai ser o programa de hoje, mas o próximo a gente vai falar, que existe também a possibilidade de a gente fazer a suspensão com prótese. Então, hoje a gente não vai tocar no assunto de prótese, mas eu vou mostrar como existe a possibilidade de fazer sem prótese e seu resultado fica muito legal. Vou mostrar agora, essa nossa imagem, é a técnica tradicional de redução de mama, que é a técnica do professor Pitangui, que é a técnica que a gente faz o quê? Olha lá, Fernandinha. Aquela primeira fotinha, a gente faz um cortezinho em volta do mamilo. Então, ali a gente já deixa o mamilo já do formato bem redondinho, do tamanho adequado para a mama e a gente leva ele até a posição que a gente deseja. Certo. Aquela parte de baixo, rosinha, é a que a gente vai retirando para diminuir a mama e a gente junta as peles. A gente, juntando os dois fragmentos de pele, a gente dá aquele formato de cicatriz em T. Então, essa cirurgia é uma cirurgia muito boa, uma técnica utilizada já há muito tempo. É a mais comum, né, doutor Matioli, para quem vai fazer redução e suspensão? Isso, é a técnica mais comum usada, obviamente, no mundo inteiro. Ela tem algumas peculiaridades e algumas coisas que a gente pode ainda aprimorar, ou seja, melhorar ainda. Veja que essa técnica, lá na parte superior, aquele colo, fica um pouquinho mais batidinho, não fica aquele colo tão marcado. É a história de você entrar aí com a outra técnica da prótese natural? Exato. Vamos passar na próxima? Vamos ver aí a prótese. Como é que... Fernandinha, eu não quero colocar silicone, mas eu queria ter um pouco mais de volume na parte superior. Como é que a gente faz? Tem uma técnica para isso? Tem uma técnica também. Então, existe a possibilidade de a gente fazer a suspensão ou redução de mama também sem prótese. Que é essa técnica que a gente chama de prótese natural. O que é isso, doutor Matioli? É assim, ó. Então, a gente começa do mesmo jeito, aquela cicatrizinha, volta do mamilo, leva o mamilo lá para cima. Aquela parte de baixo da mama, a gente deixa aquela parte mais durinha, glandular, a gente faz como se fosse uma bolinha e fixa, olha, lá na parte superior da mama, lá no colo. E para reduzir a mama, ao invés de tirar aquela parte de baixo, a gente tira como se fosse o recheio da mama. E aí eu desço só aquela pelezinha por cima. Ou seja, tem muitas vantagens de utilizar essa técnica, é que a gente acaba levando um pouco mais de volume para a parte superior, então dando um pouquinho mais de decote. E o melhor, a gente sabe cientificamente que os resultados dela são mais duradouros. Então a gente dura mais tempo com a mama em pezinha lá em cima. Olha aí que o caso da Tereza pode ser o seu caso. Hoje você teve uma aulinha completa, entendendo o caso da Tereza, que pode ser o seu. Doutor Erasson Matioli tem um conteúdo muito rico nas redes sociais. Mas eu fico boba assim, como ele é atento, ele está ali, a galera interagindo, ele dando atenção a todo mundo. Então você segue lá, arroba plástica João Pessoa. Semana que vem tem uma história de uma outra mulher, que pode ser a sua, que essa já é diferente. Ela quer colocar a prótese licônica, quais são as diferenças, tá? A gente vai falar sobre isso. Chegou um depoimento aqui, antes de encerrar, queria te mostrar. Mostra aí, pelo menos Desirê, segura o nome dela aí, Desirê Sublime, vai cantando aqui pra mim, que eu vou contando aqui. Porque o legal é a gente isso. Ó, a Tereza me representa, 40 anos, mãe de dois, mamas medianas, caídas, sonho a ser realizado, redução com a suspensão em sutiã natural. Amei o tema completo de hoje. Que bom que você viu pra você, né, doutor Matioli? Olha, isso nos deixa tão felizes, você sabe que é sempre uma dedicação grande, minha, de toda a equipe. Verdade. Fernando Desirê, Elaine, Lucas, todo mundo pra poder fazer, exatamente, pra ter essa interação com vocês. Muito obrigado. Ele arrasa no conteúdo, gente. Ele pensa em tudo, olha, é demais, sou fã desse nome. Obrigada, doutor Matioli, semana que vem tem mais, tá? Obrigada. Bom carnaval! Bora, isso aí. Né? Bom carnaval, é isso. Mas quinta, estaremos aqui de volta. Com toda certeza, viu? Beijo. Agora é o seguinte, deixa eu dar um recado pra você que tá assistindo o programa.